Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando cê prende o meu cabelo e sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como amantes. Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante Tem muito casal fingindo o que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um ramo assim desapegado Tem muito casal fingindo o que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um ramo assim desapegado Essa porra com tudo ao vivo pra você Dedinho até gozar o nome do garoto Receba! Já tem o seu rostinho, o seu pescoço E toda noite ele some feito o som Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro ouro vim por o meu azon Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele E mais você não ama O que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, teu cheiro gostoso Teu amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, teu cheiro gostoso Teu amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Chama, chama O nome dele Andadinha Péclas Essa é a minha pegada estilosa Comigo Já tem o seu rostinho, o seu pescoço E toda noite ele some feito o som Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo o seu azon Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele E mais você não ama O que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, teu cheiro gostoso Teu amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, teu cheiro gostoso O amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, teu cheiro gostoso O amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro gostoso O amor safado, suave e gostoso não tem Ele não tem Comigo